E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês exatamente o que vocês viram no título, porque que eu considero que o jogo na antiga geração não está tão ruim assim, rapaziada. Na verdade, o vídeo de hoje vai ser uma análise um pouco mais aprofundada após alguns dias, um pouco mais de uma semana testando o eFootball, né rapaz? Eu acho que tem exatamente uma semana que o jogo saiu. Não, vai fazer uma semana amanhã, né rapaziada? Vai fazer uma semana amanhã. E sim, após uma semana jogando um jogo, vai ter uma análise um pouco mais aprofundada. Na verdade, tem exatamente uma semana, né cara? Porque esse vídeo tá saindo às 9 horas, né cara? Ele saiu no dia 29, então tem exatamente uma semana praticamente. Ou eu estou falando... Eu acho que eu estou falando merda, né rapaziada? Esquece, mano. Mas tem quase uma semana. Após uma semana jogando o jogo, eu tenho uma análise um pouco mais aprofundada e eu vou explicar pra vocês o porquê que eu considero que a antiga geração do jogo não está tão ruim assim, tá rapaziada? Eu vou explicar pra vocês. Eu não estou ficando maluco, eu não estou ficando louco, tá galera? Inclusive, eu tinha falado isso algumas vezes. Quem acompanha a live lá na Boa, eu falei isso, eu expliquei lá. Só que eu decidi trazer um vídeo pro YouTube. Muitas pessoas até concordaram comigo, né cara? Mas vamos lá entender que diabo é isso. Por que que na antiga geração eu considero que o jogo não está tão ruim assim, né rapaziada? Eu vou explicar pra vocês, né mano? Mas lembrando, antes do vídeo, clica no like e se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum conteúdo. Eu vou trazer pra vocês tudo de futebol, tudo de FIFA. Aqui no canal você vai conferir todos os conteúdos de tudo, cara. Eu vou trazer um conteúdo bem legal pra vocês, dois vídeos por dia, do jeito que vocês gostam, né cara? E vamos lá, sem perder tempo, rapaziada. Vamos se enrolar. Por que que eu considero que o eFootball na antiga geração não está tão ruim? Como eu falei pra vocês, eu fiz mais algumas partidas, eu praticamente joguei uma semana inteira do jogo, né cara? Então sim, eu tenho uma opinião diferente daquelas minhas primeiras impressões que eu trouxe aqui pro YouTube, né cara? Mas lembrando, antes que venha aqui algum apressadinho e já comentem. Bom, mano, tá passando pano pra Konami. Eu só estou dando essa minha opinião, levando em consideração, comparando só as duas versões do eFootball, tá rapaziada? Eu não tô comparando esse eFootball na antiga geração pra falar que ele não tá ruim assim. Eu não tô comparando com os PES anteriores, como o PES 21, PES 20, 19, por exemplo, ou até com o próprio FIFA 22, né cara? Porque se for comparar com esses jogos, realmente, o eFootball tá horroroso, tá horrível. E eu não estou falando que o jogo está bom, mas eu tô levando somente em consideração a versão da nova em comparação com a versão da antiga. E sim, eu realmente considero que levando em consideração as duas versões para os consoles, os seus consoles, né cara? Eu considero que a versão da antiga está melhor do que da nova. Por que, mano, é o que você considera que a versão da antiga está melhor do que a nova? Primeiramente, quesito gráfico. Quesito gráfico, as duas gerações estão horrorosas, até porque, né cara, eu não estou fazendo esse vídeo pelo gráfico do jogo, né cara? É por outros pontos. Mas levando em consideração os gráficos, o gráfico da antiga tá ruim e o gráfico da nova, na minha opinião, tá pior. Não tá pior em comparação com o da antiga, mas tá pior do que em compensação o que a nova geração pode oferecer, né rapaziada? É claro, o gráfico da nova tá um pouco melhor, na minha opinião, do que o da antiga. Não está absurdamente superior, né cara? Não está absurdamente superior. Mas, na minha opinião, pelo que oferece a antiga, há tanto tempo que a antiga tá aí, tá ligado? Tem quase dez anos que o console da antiga lançou e o console da nova, eu considero que os gráficos da antiga estão mais ok, né cara? Estão mais ok, os gráficos estão bem parecidos, da antiga é claro que tá pior, mas por ser a antiga geração, tá mais ok do que os da nova. Mas era só vocês compararem o FIFA, o FIFA da antiga geração com o FIFA da nova. É uma diferença exorbitante, é uma diferença absurda. E o PES não, cara. Os PES dos dois gráficos estão horrorosos, né cara? Mas está mais ok em comparação com a nova, rapaziada. Lembrando, em comparação com a nova, não estou comparando com o FIFA, porque se for levar em consideração o FIFA, na minha opinião, o FIFA esse ano está com os gráficos bem melhores do que o PES, né cara? Pela primeira vez na história, o FIFA conseguiu superar os gráficos do PES tanto na antiga quanto na nova geração. Mas sim, cara, levando em consideração a nova e a antiga, na minha opinião, os gráficos da antiga não estão melhores, mas estão mais ok, estão mais aceitáveis, né cara? Estão mais aceitáveis. Mas eu não desistei fazer esse vídeo por causa dos gráficos, né? Porque eu não gostei dos gráficos de nenhuma geração. Eu também não gostei, em si, da jogabilidade. Mas sim, rapaziada, quem jogou na nova e quem jogou na antiga tem que concordar comigo. É claro que quem jogou só na antiga ou quem teve a oportunidade de jogar só na nova, só em uma das duas gerações, vai achar que eu estou falando merda, né cara? Mas vai me entender quem conseguiu jogar na nova e na antiga. Quem conseguiu jogar nas duas plataformas vai entender melhor o que eu vou falar para vocês. Mas assim, como vocês sabem, não é novidade para ninguém que a Konami já fez questão de incluir muito mais novidades na nova geração de consoles. Então sim, a Konami colocou muito mais novidades na nova geração, então todas as coisas novas foram colocadas exclusivamente, não exclusivamente, mas com mais impacto na nova geração de consoles. E na antiga, muito pelo contrário, aproveitou mais coisas do PES anterior. Sim, rapaziada, aproveitou mais coisas do PES anterior. Então sim, sem falar também que a antiga geração, por ser a antiga geração, eles não precisaram rebaixar tanto o jogo para poder ser compatível com os mobiles, né galera? Só que a nova geração, cara, eles fizeram um jogo tipo aceitável, só que eles tiveram que tirar do jogo, tirar do jogo, tirar isso, tirar aquilo, tirar isso, tirar aquilo, tanto que vocês viram que a versão beta era muito superior a essa versão que a gente tem agora, né cara? Porque sim, exatamente, eles tiveram que rebaixar o jogo muito mais do que necessariamente viria para poder rodar com as melhores versões mobiles. A antiga geração não necessariamente teve que fazer isso, né rapaziada? E sim, por eles terem colocado exatamente todas essas novidades de movimentação, de saltos de goleiro, de física da bola, mas com mais impacto na nova geração, isso acabou deixando o jogo mais bugado, né rapaziada? Porque é claro que eles colocaram essas novidades, mas foi tudo muito mal trabalhado, tudo muito mal renderizado, tudo mal feito pela Konami. E no caso da antiga geração, eles colocaram algumas coisas novas, alguns poucos saltos do goleiro, algumas poucas animações, e se vocês jogarem ou compararem as gameplays das duas versões, vocês vão perceber que a versão da antiga geração está muito parecida com o PS 2021, né galera? Exatamente porque a Konami colocou só algumas animações de movimentação na antiga geração e praticamente colocou todas na nova, né cara? Então muito poucas coisas que tinham no PS 2021, você percebe na nova. Mas se vocês muito pelo contrário verem na antiga, vocês vão falar, caramba, essas movimentações estão bem parecidas com o PS 2021. Esse estilo de chute está bem parecido no PS 2021, coisa que não acontece na nova, por exemplo. Isso eu considero que é algo positivo porque o PS 2021 você sabe que era um jogo bem melhor do que esse futebol, né cara? E sim, se o jogo tem mais coisas da versão anterior que é melhor do que da nova, consequentemente, a jogabilidade sim vai ser um pouco melhor, né cara? E sim, por ser exatamente assim, por não ter colocado tantas as novidades que eles prometeram, eu considero que a jogabilidade na antiga está um pouco melhor do que da nova, tá rapaziada? E não está tão ruim assim, não está tão ruim assim para quem jogou na antiga vai entender o que eu estou falando. Está um pouco parecido com o PS 2021, a nova geração não está nada parecida até porque eles tentaram colocar todas as novidades do mundo na nova, né cara? E acabou ficando tudo horroroso, tudo mal trabalhado, mas na antiga, felizmente, eles não colocaram essas novidades que eles fizeram, né cara? Deixaram tudo como já estava. E isso, na minha opinião, foi o grande acerto da antiga. Foi o que deixou o jogo um pouco mais razoável, né cara? Então, por isso que eu considero que o jogo não está tão ruim. Porque vocês estão jogando lá, vocês falam, caramba, mano, está parecido com o PS 2021 um pouco, né cara? Tipo, a versão do PS 2021 piorada, sim, ok, o PS 2021 é muito melhor do que essa versão, mas tem muitas coisas que tinha no 21 que estão na antiga geração, né rapaziada? Principalmente as movimentações, então tudo ocorre de forma bem mais fluida do que na nova, muito mais fluida, cara. Vocês conseguem jogar bem mais tranquilo do que na nova, na nova os caras batem cabeça, aí o cara passa para o lado da bola, a bola passa do lado dele, é muito bug, tá ligado? Na antiga geração não ocorre tanto bug assim, porque é basicamente a mesma base do 21, pelo menos as movimentações na inteligência artificial. A base é bem parecida, né rapaziada? Coisa que eles não fizeram na nova. Na nova eles tentaram fazer tudo do zero, né cara? Eles fizeram tudo do zero e vocês sabem que o jogo já está horroroso, então se tudo foi feito do zero na nova, é claro que vai estar tudo horroroso. Na antiga geração não consegue estar tudo ruim, cara. A maior parte das coisas estão ruins, estão mal feitas, mas por ter uma base maior do PS 2021, tem coisa ali que estão melhores, acabadas, né cara? Que eu não sei o que aconteceu com a Konami, que não conseguia fazer um bom trabalho, só que nesse ano parece que mudaram todos os funcionários, então o funcionário Mula que fez essa coisa horrorosa, né cara? Por isso, mano, se vocês jogarem, cara, se vocês não tiveram a oportunidade de jogar na antiga geração, tenta, cara, tenta jogar na antiga geração, tenta ver um amigo, sei lá, mano, porque eles jogam de graça, tá ligado? Se vocês acharem alguém que tem um console, tenta jogar na casa dele, mas vocês vão ver o que eu estou falando, mano, porque esse jogo está um pouco melhor na antiga, tá ligado? Aí lembrando, não estou falando que o jogo está bom, que o jogo está divertido, até porque eu não jogo também, cara, mas eu estou comparando as duas versões, da antiga e da nova, tá rapaziada? É claro, muitas pessoas não vão me entender, muitas pessoas vão entender, mas eu quero saber muita opinião de vocês, cara, você quer saber principalmente a opinião de quem teve a oportunidade de testar nos dois consoles, você testou na nova e na antiga geração, você percebeu alguma diferença, cara? Quem testou na nova e na antiga geração, deixa aqui nos comentários se concorda comigo, é claro, que quem só testou na antiga vai falar que o jogo está horroroso, só que sim, meu amigo, acredite em mim, cara, está muito pior na nova, né cara, por incrível que pareça, a jogabilidade na nova está um horror, mano, está até mais horrorosa do que na antiga, por incrível que pareça, né rapaziada? Isso foi a minha opinião jogando, né cara, mas é claro que nem todos podem concordar comigo, deixa sua opinião aqui nos comentários. Bom rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, amanhã de manhã terá mais um vídeo, amanhã de noite terá outro vídeo, eu vou preparar uns vídeos também bem legal de FIFA para vocês assistirem, e eu fico por aqui rapaziada, até a próxima, e falou!